Porque as mandaçaias eu já tinha, as bugias eu trouxe de fora. As bugias, quando eu cheguei aqui, eu coloquei as colônias e já liberei elas. Esse foi o primeiro erro, sabe por quê? Porque eu percebi que as duas colônias começaram a brigar logo em seguida, porque essa feromona distinta, ela criou essas intrigas. Eu trouxe a abri durante o período da noite, e no dia seguinte de manhã, já estavam brigando, por causa dessas feromonas diferentes. Qual é o procedimento para deixar as mandaçaias e as bugias próximas, sem prejudicar o desenvolvimento de ambas as colônias? Nesse caso, partindo do princípio que a gente vai deixar as duas colônias próximas no mesmo meliponário, a gente vai adotar algumas técnicas de manejo para evitar esses problemas. Que são, algumas eu já cheguei a comentar com você um pouquinho antes, lá quando a gente estava falando sobre a meliponagem. Mas, nesse caso, a gente vai fazer o seguinte. Quando o meliponário é de parede, como o meu meliponário, ou o meliponário de chão, como o meliponário que você vai implementar aí na sua localidade, que é com as estacas e as prateleiras, uma de um lado, uma do outro, se a gente vai manter as mandaçaias e as bugias na mesma direção, com a saída para o mesmo lado, e com as caixas próximas, uma do lado da outra, a gente tem que se atentar a isso para não ter problemas. Que são, primeira coisa, na hora de chegar com as colônias no meliponário, Se você já tiver as mandaçais no meliponário, o que você precisa fazer? Uma adaptação para elas se acostumarem com as feromonas da nova colônia de bugias no meliponário, e assim elas se adaptarem a essas feromonas e conseguirem trabalhar em conjunto com a outra caixa, com essas feromonas diferentes. Por quê? Mesmo em espécies iguais, como mandaçai, MQA e MQA, quando a gente vai introduzir uma nova colônia no meliponário, a gente tem que estar atento a esse processo de adaptação, porque as colônias sentem essa diferença feromonal, mesmo sendo na mesma espécie, as rainhas produzem feromonas diferentes. Então as colônias sentem essas feromonas diferentes, e elas podem se incomodar com isso, gerando conflitos entre as colônias, que a gente mantém próximas. E com as bugias não é diferente, inclusive é pior do que essa briga com espécies parecidas, porque a bugia e a mandaçaia, naturalmente, já são espécies que não se dão muito bem. Então a gente tem que ter cuidado com isso, para que a gente não gere problemas maiores para essas outras colônias. Então no caso, na hora de você incluir essas colônias no seu meliponário, o que eu fiz aqui quando eu trouxe as bugias? Porque as mandaçaias eu já tinha, as bugias eu trouxe de fora. As bugias, quando eu cheguei aqui, eu coloquei as colônias e já liberei elas. Esse foi o primeiro erro, sabe por quê? Porque eu percebi que as duas colônias começaram a brigar logo em seguida, porque essa feromona distinta, ela gerou essas intrigas. Eu trouxe a abrir durante o período da noite, e no dia seguinte de manhã já estavam brigando, por causa dessas feromonas diferentes. Então o que eu fiz? Eu fechei a caixa das mandaçaias, porque as mandaçaias, que estavam indo até a colônia das bugias, as bugias não estavam se incomodando indo até a colônia das mandaçaias. Então eu realizei o fechamento da colônia de mandaçaias, que estavam atrapalhando as bugias. E, inclusive, para que as mandaçaias pudessem se acostumar com as feromonas e não atacarem. Porque quando elas sentem o odor das feromonas, o instinto delas é ir atacar e verificar o que está acontecendo. Então quando a gente mantém a caixa fechada com a telinha na entrada, permite a passagem de ar, permite que elas sintam essas feromonas diferentes, e que elas se acostumem com essas feromonas. Então no dia seguinte, eu já fechei a caixa de mandaçaias, coloquei todas as mandaçaias para dentro, uma a uma, que eu tive que fazer esse trabalho, fechei a colônia de mandaçaias e deixei só as bugias trabalhando. Até porque as bugias, como elas estavam novas no meliponário, elas precisavam determinar uma rota de forrageio. Elas precisavam identificar o pasto meliponícola da região. Então esse período de adaptação, esses dois, três dias, uma semana após o translado, é um período de adaptação para identificar um novo local. Então se tem problemas nesse período, como a intriga com as mandaçaias e bugias, a gente acabar atrapalhando o desenvolvimento ideal das colônias que a gente traz, por causa dessas intrigas. Então fechar as colônias antigas e manter as novas trabalhando durante um dia, é bacana. No próximo dia, o que a gente vai fazer? Fechar as colônias novas e manter as antigas trabalhando. Porque aí as mandaçaias ainda vão sentir as feromonas, porque a gente vai fechar com a tela, elas ainda vão estar sentindo a feromona da caixa da bugia, e elas vão trabalhar saindo e voltando para a caixa delas, não indo verificar a caixa das bugias. Porque se elas forem verificar como está com a tela, elas não vão brigar e vão acabar saindo de lá. Isso vai fazer com que elas se acostumem com a feromona, e que elas identifiquem a feromona, mas mesmo assim saem e voltem para a caixa delas, não vão verificar outra caixa. Então a gente vai intercalando esse fechamento de caixas, até que a gente perceba que elas já se acostumaram, que as mandaçaias não estão indo mais brigar com as bugias, a gente pode liberar elas e ver como elas se comportam. Se voltar ao comportamento de ataque, a gente fecha novamente e mantém esse manejo até que elas se acostumem. Aqui no meu meliponário bastou três dias. Três dias desse manejo, e eu não tive mais problemas com isso, tá? Ótimo. Beleza? Entendeu? Solucionada essa dúvida? É um manejo simples que a gente faz para meliponário, que as caixas estão próximas, mas é um manejo muito eficiente, que funciona bastante, tá? Tchau. Tchau.